Olá meus amores, belezinha? Bom, eu havia prometido trazer um vídeo onde vocês pudessem deixar no comentário perguntas, qualquer dúvida que vocês tenham sobre mim, sobre o canal, sobre minha vida pessoal, sobre minha vida dentro das lives, das gameplays, qualquer dúvida que vocês tenham, porque essa interação é algo muito forte. que a gente tem sempre nas lives, porém, como eu já expliquei, durante as lives, eu tô ali jogando e eu tô respondendo todo mundo que tá chegando no chat, tá fazendo perguntas, enfim, e acaba sendo uma coisa assim muito rápida, quase que automática, porque eu quero responder todos os salves, eu quero responder todas as perguntas, e aí eu vou respondendo muito rápido, 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 pra tentar responder o máximo possível durante a live. Então, acaba que eu respondo as coisas muito por cima. Eu vejo que vocês têm dúvidas, curiosidades, e eu acabo dando umas respostas muito por cima. Então, aqui, eu vou deixar esse espaço nos comentários desse vídeo, façam as suas perguntas, dúvidas, curiosidades, enfim, ou até mesmo sugestões, né, para o canal. E eu vou trazer outros vídeos respondendo essas perguntas, essas curiosidades, independente de quantas forem, tá? Se forem muitas, eu vou trazer em mais de um vídeo, se forem poucas, a gente faz em um vídeo só também, não tem problema, mas eu quero abrir aqui esse espaço, pra trazer uma forma da gente se aproximar ainda mais, né, do que só ali durante as lives, ou de forma muito rápida, né, e, enfim, e é isso. E se vocês gostaram da ideia, se vocês gostam da ideia de eu trazer vídeos, vídeos diferentes, vídeos mais pessoais, né, que fogem um pouquinho das gameplays que a gente faz em live, enfim, deem um like, curtam, deixem a opinião de vocês também, né, além das perguntas, pode deixar a opinião de vocês também, pra eu entender se vocês realmente curtem, se vocês realmente gostam, beleza? Então, não esqueça de deixar o like, é uma forma de eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo, e se você é novo no canal, bora se inscrever aí, fazer parte da família, e acompanhar as lives e tudo que estiver rolando. Beleza? Gente, muito obrigada sempre, falou, valeu e tchau, tchau!